Se inscreva-se no canal Edivaldo do canal e deixe seu joinha e compartilhe. Se inscreva-se no canal e deixe seu joinha e compartilhe. Se inscreva-se no canal e deixe seu joinha e compartilhe. Se inscreva-se no canal e deixe seu joinha e compartilhe. Se inscreva-se no canal e deixe seu joinha e compartilhe. Se inscreva-se no canal e deixe seu joinha e compartilhe. Se inscreva-se no canal e deixe seu joinha e compartilhe. Se inscreva-se no canal e deixe seu joinha e compartilhe. Se inscreva-se no canal e deixe seu joinha e compartilhe. Se inscreva-se no canal e deixe seu joinha e compartilhe. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí